Quando você está lançando, você está vendendo uma oportunidade. O produto é o veículo para acessar essa oportunidade. Seja emagrecer, ganhar dinheiro. Seja emagrecer, ganhar dinheiro, ficar mais bonito. E aí, antes de você falar sobre a oportunidade, você tem que explicar a procedência da oportunidade. Por quê? Para tornar aquela oportunidade plausível. É mais fácil isso, explicar isso com exemplo. Vamos supor que o Gui seja um colecionador de vinhos. E vamos supor que eu tenha aqui uma garrafa do século XIX, do século XVIII, extremamente rara. Que porque ela é muito rara, ela custa 50 mil dólares, Gui. E vamos supor que o Gui é um cara com um comprador que está atrás, um potencial comprador. Eu chego para o Gui, ó, Gui, essa garrafa aqui é do Rei Luiz XV, sei lá o quê, sei lá o quê, da blá blá blá. Quer comprar de mim? Ele vê assim, existe uma oportunidade. Ela custa caro, mas vale. Uma coisa que o comprador vai acessar sempre para checar a plausibilidade daquilo é como é que essa garrafa parou na sua mão. Se ela assim, eu tenho que contar uma história da procedência da garrafa, que o Gui vai estar preocupado daquilo ser uma falsa oportunidade. É uma preocupação que todo mundo tem com uma grande promessa. Então, prometeu algo que é muito bom para ser verdade, as pessoas têm essa preocupação. Será que isso é uma falsa oportunidade? Então, ela vai tentar acessar isso com algumas perguntas. Se ela pudesse perguntar para você, ela ia perguntar, mas como é que se descobriu isso? Por que isso veio parar na sua mão?